Música Olha, você que tá ligadaço no Geração, tá pintando aí o Geração Saúde. Vamos falar sobre o jejum, é isso? Jejum, Zazinha. A gente tem uma super convidada especial, a Juliana Velegas. E ela vai falar tudo pra gente sobre essa nova dieta. Você confere agora. Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Velegas e estou aqui hoje a convite do Geração Gazeta pra falar com a minha nutricionista, Samara Abraão, que vai falar sobre um assunto super na moda agora, que é o jejum intermitente. Samara, tudo bem, Samara? Tudo bom, tudo bem, Ju? Então, hoje a gente vai falar sobre o jejum intermitente. Eu acho que é legal você explicar primeiro o que é o jejum intermitente pra que todo mundo entenda o básico, né? Primeiramente, Ju, muito obrigada pelo convite pra falar sobre um assunto aí tão interessante, que tá em alta, né? E que para muitos é novo, mas que já vem sido estudado há muito tempo. Então, o jejum intermitente é um jejum programado. É um jejum planejado por um tempo determinado, né? Então, no qual o profissional estabelece o momento em que você vai comer e que o momento em que você não vai comer nada. Então, caracteriza-se em um estado em que o corpo, após um determinado tempo em jejum, utiliza mais substratos energéticos próprio do que aqueles provenientes da dieta. Então, quer dizer que a gente pede gordura fazendo jejum? Então, estudos recentes mostram que alguns fatores relacionados com a oxidação de gordura, com a capacidade antioxidante, com a própria utilização da gordura como fonte de energia, tiveram expressões aumentadas, né? Depois dessa prática do jejum. Entendi. E uma coisa, assim, que eu acho bem legal falar, eu tenho várias amigas que fazem o jejum apenas olhando na internet, pesquisando os vídeos. E, assim, pelo que você me fala, pelo que a gente... Nas consultas, não é todas as pessoas que podem fazer o jejum. O jejum não é feito todos os dias, igual muita gente faz por aí. Então, assim, eu acho que é bem legal falar isso também, né, doutora? Então, o jejum realmente, de fato, não é para todos. A gente precisa estar avaliando o paciente, né? É necessário que a gente acompanhe e conheça dos hábitos alimentares, conheça do perfil genético daquele paciente, para estar indicando o jejum intermitente. Na verdade, o jejum, ele não é a minha primeira estratégia do processo de emagrecimento, né? A gente precisa primeiro introduzir, de fato, a reeducação alimentar, apresentar aqueles alimentos que tenham densidade nutritiva, que tenham valor nutricional. E, depois, para o alcance do objetivo, a gente entrar com essa estratégia do jejum intermitente. Então, doutora, você falou que a gente perde gordura. Vamos falar um pouco sobre os benefícios de fazer o jejum? Então, Ju, alguns estudos mostram a diminuição do LDL e colesterol, né? Que é o colesterol ruim, uma melhora na sensibilidade à insulina, que hoje é um fator de risco para diabetes, né? No mundo inteiro. Uma renovação, o jejum também mostra, né? Uma renovação celular, mostra também uma síntese metabólica e hormonal. Então, esse é o primeiro reflexo do jejum intermitente. E é um reflexo positivo, né? Entretanto, se o jejum prolongado é feito e sem orientação, o organismo começa a inverter essa situação. E pode ser que gere um processo de catabolismo, né? Completamente diferente do desejado. Existem alguns protocolos do jejum intermitente, de 8 horas, de 12, 16, 18 e até 24 horas, né? Para você saber melhor qual se encaixa com a sua situação ou com o seu objetivo, você precisa procurar um profissional de saúde, de fato, que estude, que seja capacitado, né? Então, doutora, para finalizar, uma pergunta bem interessante. Aquelas pessoas, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Perder gordura e ganhar massa magra. O jejum, ele é uma boa para quem tem esse objetivo? Então, Ju, há inúmeros estudos que mostram que, desde que o paciente, a pessoa, pratica atividade física, seja musculação ou outra modalidade, não há perda de massa magra e nem da redução da taxa metabólica. Na verdade, a redução da taxa metabólica ocorre na restrição prolongada, na restrição calórica prolongada e crônica, né? Diferente dos jejuns intermitentes curtos que a gente está aqui falando. Perfeito, doutora. Ficou bem explicado tudo sobre o jejum. Queria agradecer você pela presença, por conseguir tirar bastante dúvidas nossas sobre o jejum. Eu que agradeço. Lembrando, então, gente, o jejum deve ser feito por adultos saudáveis, tá? E a gente não pode brincar com a nossa saúde, né? Procure um profissional capacitado, tá? Que conheça os seus hábitos alimentares e o seu perfil genético. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Geração Gazeta. Até a próxima. Bem, aconteceu o Encontro dos Escritores. Minha amiga Mariana Tavares bateu um super papo com o Manuel Fonseca. Exatamente, Davi. Ele estava me contando que agora eles vão estar sempre fazendo esses eventos para se aproximar cada vez mais dos leitores. Isso é bacana e você confere agora com a gente, hein? No Encontro dos Escritores, eu encontrei aqui com o Jackson Vianna, que é um jovem escritor. Ele já tem quatro livros, estava me contando que são dois publicados. Vai lançar o terceiro esse ano, vai chamar a gente do Geração. Me conta um pouquinho dessa tua história, como que você começou nesse mundo da literatura? Boa noite. Eu comecei a escrever com oito anos. E aí, aos treze anos, eu lancei o meu primeiro livro. E em seguida, lancei o segundo. Foi assim, um intervalo muito pequeno entre o lançamento desses dois livros. Aí agora eu pretendo lançar o terceiro ainda esse ano. E, para mim, a poesia, a literatura, é não só uma maneira de externar os nossos sentimentos, como naturalmente a sociedade conhece, mas também de uma ferramenta de libertação do mundo que nós vivemos aí, das drogas, do crime. Então, é um bom caminho que se tem para a nossa sociedade. Incentivar isso e fazer isso é sempre muito gratificante. Vamos bater um papo agora com o Mazi Oliver, que é presidente da Sociedade Literária Criana. E ela está toda caracterizada aqui de bruxinha. Não é à toa, não. Ela tem o livro, ó, A Poção Mágica, que a gente vai já já falar dele. Mas vamos falar um pouquinho desse encontro literário, dos escritores aqui. Importante pra caramba pra gente, né, Mazi? Sim, esse encontro pra nós, ele tem o objetivo de juntar os escritores, né? Juntar esse grupo de escritores que nasceu há pouco tempo, né? Porque a Jau, ela só tem um ano de existência. A Casa de Portugal também é bem nova e a Sociedade Literária também só tem um ano. Então, o nosso objetivo é nos unir, fortalecer o movimento de escritores, apoiar as pessoas que estão querendo escrever, apoiar as pessoas que estão querendo diagramar e lançar livros. Então, esse é o nosso principal objetivo. É nos juntar, nos unir e apoiar novos escritores, porque nós queremos encher esse acre de livros. Vamos falar um pouquinho do teu livro, da Poção Mágica, da Bruxinha? Conta um pouquinho o resuminho dele e onde é que a gente consegue encontrar. Eu já vou levar o meu para os meus filhos, mas quem ficou interessado, onde é que a gente encontra? Olha, por enquanto ele está comigo, porque é uma produção ainda pequena, né? Eu tenho outro livro e o outro livro tem lá no shopping, na Livraria Nobel, mas esse aqui só encontra comigo mesmo. Onde é que a gente te encontra no Facebook? Dá o teu endereço. Sim, na página do Facebook, é só procurar, mas é Olive que eu estou lá, tá bom? Nossa, já adorei, já, por favor, com licença, que eu já vou levar o meu. Muito obrigada, Másia, e parabéns por esse evento. Continue fazendo e convidando a gente. E convida todo mundo que está assistindo para entrar nesse mundo literário. Certo, e nós estamos lançando um novo livro no Sesc. Ele não é meu, mas é de uma colega da Sociedade Literária, da escritora Maria Xavier. Logo, logo você vai falar com ela daqui a pouco, né? Nós estamos aqui no primeiro encontro de escritores. O senhor Manuel, a gente já se conhece, porque ele está sempre fazendo emenda, a gente estava falando sobre isso, mas esse é o primeiro encontro de escritores. Vamos falar sobre ele, sobre o que está acontecendo nessa noite. Sim, é verdade, como você disse, nós organizamos vários eventos culturais durante o ano, mas este é efetivamente o primeiro encontro com os escritores, que é um encontro com os escritores e feira de livro. Por quê? A Casa de Portugal teve esta ideia e procurou a parceria com a SLA e com a JAL, de maneira a levar os escritores para a rua. Seu Manuel, vamos falar um pouquinho da importância desse tipo de encontro, porque quem está em casa pensa, nossa, mas é tão importante isso, esse encontro literário, isso que o senhor faz de levar os escritores até as pessoas. Vamos falar dessa importância. Eu acho que é muito, muito importante, porque muitas das vezes as pessoas não empurram a porta da libraria e passando na rua, vendo que estão ali alguém com livros, as pessoas vão. E automaticamente é uma maneira de levar as pessoas à leitura, porque nós sabemos que pela leitura é um bem-estar, a leitura traz-nos um bem-estar, traz-nos conhecimentos, traz-nos flexibilidade nos nossos pensamentos, tudo isso é importante. Muito obrigada, senhor Manuel, e continue fazendo estes eventos, a gente agradece. Sou eu que agradeço mais uma vez pela cobertura que fizeram deste evento. Chegou aquele momentinho que dá para ir na cozinha tomar um copo d'água e voltar correndo, que a gente já veio. Já, já a gente volta, hein? Chegou aquele momentinho que dá para ir na cozinha tomar um copo d'água e voltar.